Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão, as dunas de vento batidas são de plástico e carvão, e cheiram mal como avenidas, vieram para aqui fugidas, a lama a contrapassam. As aves já voam feridas, e outras caem ao chão. Mas na verdade a musa linda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar, o que mais há desta aridez. Pois os que mandam no mundo, só vivem querendo ganhá-ras, mesmo matando aquele que morrendo, vive a trabalhar, tem cuidado. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. E em Ferrela, a Prepeniche, vão fazer uma central, que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida ao pescador. Morro, sábio e salmão, isto é civilização, Assim que falou o Senhor, tem cuidado. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia, teu pé de catraia, é óleo sujo à beira-mar. Obrigado.